E aí meus manos, como é que vocês estão rapaziada? Só de boas? Espero que sim, tá guys? Eu tô ótimo, graças a Deus e manos, esqueça tudo, tá? Tá? Foram muitos, muitos, muitos pedidos, vocês vieram mandar mensagem até lá no meu Instagram, rapaziada, pedindo, Usão, a RAM 9 é muito boa, traz pra nós, e bababá, vale a pena, não vale, rapaziada? Esqueça, like, se inscreve no canal, a gente tá bem perto, mano. Falta poucos mil inscritos ali pra gente bater o 70k, então, se você for novo, mano, dá essa moral, aqui tem muito, pô, dicas de configurações, PS4, console de nova geração, antigo, usão sempre tá lembrando de vocês, então depois de assistir esse vídeo aqui, dá uma conferida no canal, tem bastante conteúdo, não é só meta, tem bastante dica, configuração aí, também pra vocês, fechou, rapaziada? E eu não vou nem enrolar muito, não, na verdade já enrolei demais, deixou o like, se inscreveu, vem com o pai, filho. Eu vou deixar passando aí na tela pra vocês, tá, rapaziada, o gráfico, eu comparei a RAM 9 pra quem, pô, tipo, tem dúvida, tá ligado? Aquelas pessoas meio mimizentas, assim, que não confiam muito, então eu vou deixar passando aí, usão, nunca erra, o gráfico de TTK. TTK, usão, às vezes tu nem sabe o que que é, o time to kill, é quanto tempo sua arma leva pra matar o boneco, então quanto menor esse tempo, mais rápido ela vai matar. A RAM 9, ela está em segundo lugar, comparei ela com a MR9, que é, pô, uma das mais usadas, e também a HRM9, que também é uma das mais usadas, então ela fica em segundo lugar, vem sendo aí, dá pra vocês verem aí no gráfico, fechou, rapaziada? Eu buildei ela com uma classe aqui, pra você jogar ela mais de ADS, tá ligado? Dá pra você jogar ela também no Hipfire, mas essa aqui é mais pro ADS, tá bom? O Hipfire dela é bem legal, eu vou passar a build aqui pra vocês. E usão, que skin é essa? Pô, rapaziada, quem quiser, essas skins mais picas, vou até aproveitar o gancho aqui, ó, qualquer uma dessas, meu Instagram tá passando aqui embaixo, calma, segura aí, calabreso, depois você me chama lá, me segue, tem que seguir, senão eu nem recebo a mensagem, segue usão lá, tô sempre conversando com vocês, pede o link do Discord, eu mando o link do Discord, melhores preços, manos, qualquer uma dessas camuflagens, as mais brabas, as mais picas, as mais raras, o pessoal coloca na conta de vocês lá, fechou, rapaziada? Tá ligado, né? Aquele Merchant Levelzão tem um filho pequeno aí pra cuidar e pagar aquela pensão, então ajuda aí e faz umas comprinhas lá, fechou? Rapaziada, carregadorzinho de 50 projéteis, protetorzinho, você vai tá usando aqui, ó, o Recon, que ele vai melhorar um pouco a velocidade pra você apontar a mira, igual eu falei pra vocês, é pra você jogar no ADS, ó, puxou a mira ali e já esbagaça o bonequinho, fechou? A gente vai tá usando o cabo aqui também, esse aqui pra controlar recuo, tá bom? Pra gente dar uma equilibrada, mas o ADS dela é muito, muito, muito bom, fechou, guys? Mas não uso lente, tá? Eu gosto da mirazinha de ferro dela, eu gosto daquele redondinho, tá, rapaziada? Se ela fosse cortadinha aqui em cima seria melhor ainda, mas como ela não é, eu não uso lente, pra mim tá legal, fechou? Aqui no acoplamento algumas pessoas usam o protetor de mão, nada contra, tá? Ele é bem legal, porém ele não melhora o controle de recuo, então eu prefiro tá usando esse daqui, o Vertical Esquelética, que ele melhora um pouco o controle de recuo e também melhora legal ali a velocidade de apontar a mira, pelo menos é a classe que eu tava usando no vídeo. Se eu atualizar, se depois eu gostar de outra, achar que tá compensando, eu atualizo e trago um vídeo pra vocês sem problema nenhum, tá, rapaziada? As classes sempre vão mudando, sempre vão atualizando. Aí, beleza? O que importa é o TTK dela, mano, o TTK dela, igual vocês viram no gráfico, é muito bom, é muito forte, é muito insano aí. Já vai deixando o seu like e comenta qual arma, qual classe que vocês querem que eu traga aqui no vídeo, ou se tem alguma que eu tô esquecendo de trazer pra vocês, porque essa aqui foi mais uma classe que vocês me pediram lá no meu Instagram, fechou, rapaziada? Se você tá afim de melhorar a sua gameplay, a minha linha exclusiva de controles do Will Brabo já tá disponível no site da Stealth Controles, tem gripe, pedals, clique de mouse aqui, ó, que vai melhorar absurdamente o seu tempo de resposta aqui nos gatilhos, clique de mouse, rapaziada. Adquira já no site da Stealth Controles, tá, usando o cupom Will Brabo, você ainda vai ganhar um desconto e dar aquela moral pro canal, fechou? Link na descrição, e presta atenção se você tá afim de comprar jogos muito mais baratos aí, contas digitais, Alpha Games, MW3, a partir de R$29,90, rapaziada. Usa o cupom do canal que ainda vai ganhar mais um desconto, sim, R$29,90, link na descrição, tem MW3, tem o novo FIFA 24, vários jogos lá, fechou? E na boca aqui a gente vai tá usando o Zen, tá? O Zen, ela é uma mistura de compensador com silenciador, fechou, rapaziada? Ele vai deixar silenciado esse portzinho ali no minimapa também, e ele vai dar um bom controle de recuo pra você. Basicamente, todos os Pro Players estão usando o Zen, alguns usam até nas ARs, tá bom? Então, usa essa classe aqui, só buildar, printar e usar pra vocês. Deixa o like, não esquece de acompanhar gameplay. Vocês vão perceber que eu tava conversando com o chat, é... então foi retirada da live de ontem, tá? A gente voltou com as lives, então, sempre no período da tarde, ativa o sininho, deixa o like, eu sempre tô interagindo, tirando dúvida, trocando ideia, é a live mais resenha do YouTube aí, fechou, rapaziada? Um beijão pra vocês, é nóis, quem assistiu a gameplay toda, comenta lá no finalzinho pra eu saber, fechou, rapaziada? Tamo junto, até a próxima live, próximo vídeo, é nóis, valeu, falou e... Fui! Um salgadinho. Você voltava, pô... Com bala, chiclete, um Doritos, um Trident. Hoje em dia, mano, eles colocaram câmera, tá ligado? Desculpa, desculpa, rapaziada, eu sei que... Errei, fui moleque. Errei, fui nem... Errei, fui nem... Errei, fui nem... Mas é, aumentou muito o preço das coisas, rapaziada. Só quem é pai de família aí, tá ligado? Pai de família, assim, dono de casa, né? Mora sozinho e tal. Sabe, é o quanto aumentou, mano, as coisas, sabe? Aumentou muito. Oxe, mano. Que estranho, eu troquei meus perks em algum momento, mano. Eu troquei meus perks em algum momento, rapaziada. Tô com os perks tudo errado, mano. Aí é foda. Tô com os perks tudo torto aqui, velho. Pensei que eu ia morrer aqui, tá? Que merda, eu nem vi esse cara, mano. Puta, eu não vi esse cara, velho. Vocês viram isso, cara? Atenção, os inimigos mobilizaram em uma estação de compra. Eles mobilizaram um mosquito. Aliquitação tá ativa, necessita a estação de compra ajustados. Meu Deus. Puta, mano. Meu Deus, tão me puxando. Nossa, o cara me salvou, véi. Maluca ali, tomou um sniper da tropa. Meu Deus! Tá de graça. Esse jogo tá de graça, tropa. Vocês tão ligado que foi meu ataque que matou ele, né? Faltam quatro. Ainda tem cinco esquadrões ativos na A.O. 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 Solicitando voo de reconhecimento. Tinha um cara em cima ainda, mano. Tinha um em cima e embaixo. Eu não tinha máscara, mas tá bom. Deu pra desenrolar alguma coisa. Valeu o esforço. Foi uma boa partida.